Olá, aqui é o Marcos e hoje vamos aprender a como depositar Bitcoin e outras criptomoedas na corretora Mercado Bitcoin. Lembrando que eu vou deixar na descrição também o link da Binance e caso você utilize-o para fazer um cadastro nessa corretora, você terá um total de 15% de desconto nas taxas de trade. Para receber criptomoedas a partir de outra plataforma para dentro da corretora Mercado Bitcoin, você vai na aba esquerda, logo em seguida você clica na setinha para baixo e clica em receber, se o seu objetivo fosse comprar, está logo aí acima. Como você pode ver, tem um QR Code e o endereço de carteira aqui. Se você tem um aplicativo no celular com a carteira de origem que você vai transferir para dentro do Mercado Bitcoin, Pesquise, dê uma olhada se não tem justamente a opção de capturar QR Code, assim já fica mais prático. Caso você esteja no navegador mesmo e vai transferir de uma outra aba, então você vem aqui e copia, tá? Só que observe muito claramente na hora que você for colar, porque tem alguns vírus que podem se alojar no nosso computador, que na hora que você cola a carteira ele altera o código. Então, olha exatamente o código no qual você está copiando. Agora, você vai na plataforma, eu no caso estou usando aqui como exemplo a Binance, então eu vou transferir Bitcoins da Binance para a Mercado Bitcoin. Daí eu vou vir aqui em retirar, justamente da linha do Bitcoin, e ele me pediu o endereço de Bitcoin do destino. Daí eu vou colar aqui o endereço do Bitcoin. Se a carteira estiver errada, já era seu dinheiro, você vai perder, a transação não reverte. Se você colocar uma outra carteira de uma outra pessoa nada a ver também, não tem como você resgatar. Logo abaixo, você vai colocar a quantia que você deseja fazer a transferência. É interessante ressaltar que algumas plataformas dão a opção de você selecionar o quanto você quer pagar de taxa. E é muito interessante você observar isso, por quê? Porque se você normalmente selecionar a opção mais barata de taxa, corre o risco da sua transação demorar pra caramba, ainda mais se a rede estiver congestionada. Então, o que eu recomendo a você é sempre utilize a taxa padrão, ou se você estiver com pressa, a taxa alta. Isso quando tiver tal opção para você selecionar. Novamente, aqui na plataforma Mercado Bitcoin, eu gostaria de dizer que não tem como eu dizer pra você quanto tempo que uma transação de Bitcoin ou alguma criptomoeda vai demorar, porque cada criptomoeda tem uma forma de funcionamento, cada taxa pode te fazer que o saldo caia mais rápido ou mais devagar, e ainda depende de quanto a rede pode estar congestionada ou não. Mas eu devo dizer que o mais comum em condições normais, chamemos assim, é que caia aí em coisa de 2 a 3 horas, se você colocou uma taxa média. Antes da criptomoeda estar disponível para o seu uso, no campo status, aqui à direita, vai constar como pendente, ou seja, eles verificaram que foi solicitada uma transferência de Bitcoin para o Mercado Bitcoin, porém, como o Bitcoin tem várias confirmações, são 6 confirmações que acontecem dentro de uma transferência, ele aguarda algumas confirmações até liberar o saldo para você, que vai aparecer aqui na parte esquerda em saldo disponível. Deixa aí na descrição uma playlist com outros tutoriais do Mercado Bitcoin, caso você precise, deixe o seu like e até mais!